Seguinte galera, tá rolando uma treta monstro na internet, nas redes sociais Entre esquerda versus esquerda É a esquerda cirista versus a esquerda petista Versus uma galera aí que nem tão de esquerda é assim, né? Vide o maestro Boggs e o otário, por exemplo, que são pessoas de direita Que estão na resistência aí contra o governo Bolsonaro Mas eles não são de esquerda, eles são liberais Então tá tendo toda essa treta aí E eu resolvi dar minha opinião a respeito disso Sei que ninguém perguntou, mas fazer o que? Grande bosta, não ligo E qual é a minha opinião a respeito disso? Você vai falar assim, nossa, mas você é cirista, você vai defender a galera do Ciro Não, eu não vou defender ninguém aqui, mano, sabe por quê? Antes de apoiar o Ciro, eu sou o quê? Eu sou um trabalhador pobre e negro Então, meu amigo, eu tenho meus interesses pessoais primeiro Enquanto você tem aí ciristas brigando com petistas pra ver quem tem a pica maior Eu tô me ferrando, eu vou me ferrar Você tem um governo que tá tentando implementar, né? Com o Sérgio Moro, um pacote de medidas Que dentro desse pacote de medidas tem um artigo lá, uma mudança No excludente de licitude que permite que policiais tenham carta branca pra matar E lembrando que o alvo preferencial dos policiais é pobre, negro, favelado, né? Vulgo eu Então você tem esse pacote Que vai me afetar diretamente Por outro lado, você tem o Paulo Guedes querendo aprovar uma reforma Na Previdência Que retira as pessoas que não contribuíram no tempo integral Vai retirar do salário mínimo e colocar 500 reais pra receber Após os 65 anos Então, cara, quem tá sendo atacado? Pobre E eu sou pobre Apesar de eu trabalhar e eu contribuir Eu não sei se no final da minha vida eu vou ter contribuído 35 anos Por quê? Porque eu, às vezes, muitas vezes eu fico desempregado Como vários na mesma classe social que eu Ficamos Então nós vamos nos aposentar com 65 anos Enquanto Isso, vai sair o ônibus daqui agora Pera aí Enquanto essa galera fica aí discutindo a respeito de prisão em segunda instância Tá ligado? Lula livre, mano Dane-se isso Sabe o que acontece quando um pobre preto é preso? Não tem primeira, segunda, terceira instância Ele é preso e pronto, acabou Tá ligado? Porque pra você chegar na segunda instância Você precisa pagar um advogado Não existe isso de Ai, segunda instância Grande bosta, caguei pra isso Ah, mas é importante isso na Constituição Tá, beleza Só que eu caguei pra isso Eu prefiro Tá, lutar pelo meu primeiro Depois eu luto aí pelo de vocês Tá, vocês aí ricos Que querem ter prisão até a última instância Tá, legal Tá, tá constitucional Beleza Porém, isso não é minha pauta Beleza Continuando Você também tem A outra agora, né Que do nosso Fazendo dobradinha aí O nosso querido Não tão querido assim Paulo Guedes Com a carteira verde e amarela Cara, e que Mano, me deixa puto isso Porque a gente falou Na campanha Que o Bolsonaro iria Querer acabar com os direitos trabalhistas Nós falamos isso Eu falei isso no meu canal Diversas vezes E mesmo assim Você, otário Pobre de direita Voltou no Bolsonaro Agora, o que eles querem fazer Colocar essa bosta de carteira verde e amarela Em que você vai perder Você não Nós todos, né Vamos perder 13º FGTS E férias Parabéns pra vocês Vocês são gente boa Ah não Mas você vai ter o direito De escolher a carteira azul Mano Você é retardado Você tem Sei lá Nada contra os retardados Beleza Mas você tem problema mental Que empresário Vai contratar alguém Que queira usar A carteira azul Por que que o empresário Vai querer pagar 13º Férias FGTS Se tem pessoas Que não vão querer receber isso Querer Entre aspas, né Porque eu nunca Sei lá É tipo A barata Defendeu o inseticida Tá ligado E aí Vocês ficam aí brigando Com essa tretinha aí De Ai Eu sou cirista Ai Eu sou lulista Mano Caguei pra vocês Caguei Tá Eu defendo o Ciro Porque o Ciro É o que tá apresentando Propostas Pra contrapor O Bozo O que que o PT Tá fazendo Até agora Desculpa Mas eu não vi nada Qual é a proposta De previdência Que o PT Apresentou até agora O Ciro Tá lá com a dele Que pelo menos Na minha classe Na minha classe econômica De pobre É a que menos Me afeta A previdência Vai continuar A mesma coisa Pra mim Quem não se aposentar Com o tempo De contribuição Vai continuar A mesma coisa Vai continuar Recebendo salário mínimo Acabou Agora O que que o PT Tá fazendo O que que vocês Da direita Liberal Tão fazendo Pra mim Pra me ajudar Pra ajudar Minha classe Social Nada Tá Então Vocês querem A ajuda do povão Vocês querem A ajuda do pobre Do trabalhador Cadê a proposta Falam alguma coisa Façam alguma coisa E no momento A única pessoa Que tá fazendo Alguma coisa É a galera do Ciro Então Beleza Espero aí A proposta de vocês Até a próxima E fui